O que é isso? Aplausos 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 Feminino acima de 6 a 7 São José dos Campos São José do Rio Preto Luta A Jacaraí e Ribeirão Preto Luta Mesa de inspeção 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 . 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 Boa noite, Boa noite. A CIDADE NO BRASIL E a Bíblia 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 O que é que foi? Para de puxar isso aí Primeira divisão tem menino acima de 27, luta 5 Aliás, desculpa Luta 2, Ribeirão e São Belém Luta 2, Ribeirão e São Belém Luta 3, Rio Claro e Marília Luta 4, Franca e Graça e Caba Luta 5, Santos e São José dos Pelos Lutas de 2 a 5, categoria feminino acima de 67 Primeira divisão, dedo em especial Atenção no clínico Atenção no clínico Vamos lá O que é isso? Isso aí, Netinho. Dois, dois, dois. Agora, todos. Calma. Cinco segundos. Dois, hein? Aí, pessoal, só aí. Não gruda. Calma, fecha o braço aí, ó. Calma, fecha o braço. Calma, fecha o braço. Calma, fecha o braço. Calma, fecha o braço. Calma. 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 Boa. Calma, fofa, 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 fofa. É difícil ir ao The Erika. Calma, fecha o braço. Calma. Aplausos 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 Boa L Som Aplausos Vamos lá Joice Aplausos Vamos lá Joice As balanças foram elevadas por nada. Estamos aguardando o retorno da balança para o nada. Sima! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Vamos, Joyce! Vamos, rápido! Vamos, Joyce! Vamos, Joyce! Pra dentro! Em cima! Até o fim, vai! Vamos, Joyce! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?